Sempre soube que ser um triatleta me levaria a treinos intensos, longos e extremos. Porém, o orgulho de completar uma prova compensa todo o esforço. Multiway Cron é o meu suplemento vitamínico completo, com o poder do ômega 3. Multiway Cron, construa a sua força. Cron, building strength. Nas melhores lojas de suplementos e farmácias de todo o Brasil. Música